Sabe o que eu acho? Que foi muito foda o ano do Botafogo Os caras que saíram da Série B Pra Libertadores É claro que como eles abriram muitos pontos Você achou que eles iam ser campeão? Fica uma sensação ruim Eu jurei que eles iam ser campeão Eu também Eu falei se não, se não Se não, se não Não O Gabigol Lá no Pudipá Mas você nunca está só Porque E Não é perder, né? Botafogo poderia perder os jogos Mas a falta de vontade A falta de concentração Aí você vê O Gabigol Lá no Pudipá Falando, ah, o time que veio da Série B Né? Aí depois falou Ah, eu não acreditava no título Do Botafogo Então você vê vários Situações assim Que a gente fica assim Cara É triste, né? Ver o Botafogo sendo tratado dessa maneira Por alguns jogadores É... Cara, o mínimo que você tem que ter em campo É vontade O mínimo que você tem que ter em campo É correr É o mínimo Né? Às vezes a técnica Não está legal Mas a vontade Correr Se entregar E isso faltou muito Para o Botafogo Nesse final de ano No Campeonato Brasileiro E aí a gente tem que ouvir O Gabigol Provocando Debochando Do Botafogo Não pôde pá Dizendo que o Botafogo Veio da Série B Dizendo que eu não acreditava no título do Botafogo Enfim É isso Temos que seguir Porque os jogadores vão e vêm E por enquanto Não está vindo ninguém Né? Essa janela do Botafogo Não tem que ser Obrigado.